Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Cleverson Lima falando aí do canal KR Móveis e Construtora Dicas na Obra, tá bom? Hoje o vídeo vai ser aqui dentro da minha casa, tá? Eu tenho um lugar ali específico ali na área do fundo pra fazer os vídeos, tá? Quando não estou na construção. E hoje tá à noite e tá chovendo, então eu preferi fazer aqui dentro da minha casa. Hoje o vídeo vai ser o seguinte, pessoal. Pessoal, eu tô aqui com um produto, já vou falar qual que é o produto, que estragou tentar consertar, tá? Não sou especialista nisso, vi alguns vídeos na internet, no YouTube aí, né? Sempre a gente vê, quando a gente não sabe, a gente vai em busca de conhecimento, tá? Vendo no YouTube, vendo nas normas técnicas, tá? Pra gente tentar arrumar esse ventilador que eu tô aqui, tá pessoal? Isso daí pode acontecer com você. Você aí na sua casa tem o seu ventilador, tanto de parede, tanto de chão, né? Normal. E pode estragar, ele pode parar de funcionar, aí você manda num técnico, tá? O técnico, ele pode agir de má fé, isso tem também bastante lugar, tá? E falar que é o motor, que é isso e aquilo e o conserto sai mais caro do que um ventilador novo, tá? Pessoal, a maioria das vezes, são praticamente dois problemas, tá bom? Fusível térmico, tá? Quando o ventilador tá parado, você liga na tomada e ele não gira, não faz, ou faz um barulhinho, como se estivesse travado, ou ele não gira, fusível térmico, tá? É o eixo dele, pode estar travado, tá? O eixo dele, os dois rolamentos, tem um rolamento no fundo e um rolamento na frente. Confere se tá com fogo esses rolamentos, tá? Eu vou ensinar aqui, tá? E o capacitor também, tá? Quando o ventilador tá com pouca potência, a maioria das vezes é o capacitor. Por que eu tô falando isso, pessoal? Se eu não sou especialista, eu tô falando isso. Eu pesquisei, pessoal, pesquisei aí no YouTube, tá? Bastante. E eu vou mostrar aqui como identificar o erro e arrumar, tá bom, pessoal? Eu encomendei o fusível térmico da internet, tá? Eu procurei aqui nas lojas aqui, onde faz manutenção, não tem pra vender, tá? Então eu encomendei o fusível térmico pela internet e vamos estar aqui. Então eu vou fazer aqui um passo a passo, tá bom, pessoal? Pessoal, esse é o ventilador, ele é de chão, tá? Ele é um ventilador que é utilizado numa igreja, tá bom? Eu já desmontei a parte dele aqui, tá? Essa aqui é a capa do fundo, eu não tirei ela aqui porque passa o fio da energia, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A energia vai vir pela tomada, certo? Ela vai passar aqui por esse, ele vai aumentar e diminuir, né? A energia, vai desligar, vai aumentar e vai diminuir a energia. Daqui ela vai jogar pro motor, vai passar pro, tem uma que joga direto pro fusível, eu vou identificar aqui e mostrar pra vocês, fusível térmico que fica aqui dentro, pessoal, tá? E o fusível térmico, ele alimenta o capacitor, tá bom? Então eu quero fazer o primeiro teste com vocês aqui, eu tenho o alicate amperímetro aqui, tá? Eu vou botar na continuidade, tá bom? Ó, vai fazer o bip aí, vamos ver se vocês vão escutar, deixa eu pôr mais perto aqui, ó. Tá certo? Continuidade, pra ver qual fio, identificar qual fio, tá vindo continuidade, tá certo, pessoal? Ó, então vamos lá. Pegando aqui, da tomada, colocando um fio na tomada, eu vou tá alimentando esses aqui, pra ver qual que é. Ó, já achei, se eu colocar na outra parte da tomada, ele não vai pegar, tá? Então esse daqui, é o que vem direto, alimenta, e aqui com certeza é os três fios, vermelho, branco e azul, são esses três fios aqui, ó. Ó, vermelho, aqui, branco, tá? E azul, que são das velocidades, tá bom? Esse daqui, que vai vir aqui, cinza com preto aqui, ele vai ser do que tá vindo direto, tá? Pessoal, o próximo passo aí, ó, você vai pegar aqui, ó, deixa eu mostrar bem de perto aqui pra vocês, tá? Essa daqui é a que energiza da tomada, certo? Essas daqui são as velocidades, você vai cortar um fio da velocidade aí, tá? Eu aqui não tenho, ele é soldado aqui, então eu cortei que é o fio azul, que tá aqui, ó, fio azul. Ó, fio, esse fio azul aqui, tá? Você vai pegar um pedaço de fio, você vai emendar nele. Nós vamos fazer um teste aqui, tá bom? Emendou no fio azul, o que que você vai pegar? Direta pra depois pôr o fusível térmico, tá? Você vai pegar aqui, ó, um das três rotações, um dos três fios da rotação, tá? Eu cortei ele aqui, tá? E emendei ele aqui nesse fiozinho aqui que eu vou ligar direto na tomada, certo? O outro fio, você vai pegar e vai ligar uma das pernas do capacitor, tá? Se eu ligar numa perna, a perna errada que vem do fusível, tem problema? Não? O que que vai acontecer? O teu eixo do ventilador vai rodar ao contrário. Aí você tira, sempre tem que rodar no sentido horário. E põe no outro, encosta no outro pra ver se vai rodar certo, tá? Lá no que vai no ventilador, tá? O outro eu vou ligar aqui na tomada. E vou encostar em uma das pernas do capacitor. Você desencapa primeiro, ó. Tá rodando, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui pra você. Viu? Se eu ligar no vermelho, ele roda ao contrário, certo? Então, o que que nós vamos fazer? A gente pode ligar direto? Não, tá? A gente vai pôr o fusível agora pra vocês verem. Então, nós já identificamos, tá? Que o problema é no fusível térmico. E o que roda pro sentido horário é o preto do capacitor, tá certo? Então, o que que nós vamos fazer agora, pessoal? Deixa eu jogar ali pra cá. Tá? Nós vamos pegar o que vem antes de chegar no capacitor, tá? Que é esse preto e único com cinza aqui. Nós vamos cortar ele, tá? E ligar um capacitor. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse capacitor aqui, ó. É um capacitor de 130 graus, 2 amperes, 220 volts, tá? Eu confirmei com o rapaz que vendeu. Ele é pra 110 e 220 volts, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... Não esqueça de unir de novo aquele fio que foi cortado, o azul ali, tá certo? Ali a gente vai soldar esse fio aqui. Tá? E o que que nós vamos fazer agora, pessoal? Sabemos já que é o fusível térmico. E sabemos que esse fio aqui, preto com cinza, é que vai pra o fusível térmico ali dentro. Aí você pode perguntar pra mim assim, por que você não troca lá no fusível térmico? Pessoal, não mexa aqui na bobina dele aqui, que é um fiozinho muito fino de cobre. Ele vem até com umas fitas braçadeiras de nylon, ou fita Hellman aí, tá? Fusível térmico bem encapadinho ali. Então, se você for mexer e puxar, vai ter que rebobinar o motor de novo, tá? Então, o cinza vai ficar isolado. Nós vamos cortar aqui... O fio preto. Tá? E o que que nós vamos fazer? É como se nós estivéssemos fazendo assim, ó. Uma perninha do capacitor... Vai no fio preto. Certo? E a outra perninha... Ela vai no... Preto da bobina. Uma perninha do fusível térmico vai no fio preto, tá? E a outra perninha vai no preto do capacitor, tá bom? A gente vai fazer... Colocar esse fusível ligado por fora, tá? Pra gente não abrir... Aqui... Eu vou ligar agora eles ali pra você ver como que vai funcionar, tá? Rodou... Mais forte... Mais forte... Ventilador funcionando. Só vamos soldar, pessoal. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Vamos soldar e o ventilador tá top, zerado. Beleza, pessoal? Pessoal, essa foi a dica aí, tá bom? Mais um conteúdo pra vocês aí, tá? Arrumando um ventilador que... Na verdade, se fosse... Muitos iam jogar fora e iam dizer que tava com defeito, né? Então nós estamos arrumando o ventilador e deixando funcionando, beleza? Fusível térmico foi o problema dele. Pessoal, já deixa o like aí, tá bom? Se inscrevam no nosso canal aí, por gentileza, pra ajudar a gente aí, tá? E ative o sininho das notificações, beleza? Isso vai ajudar a gente aí a crescer no canal, beleza? Fica com Deus, pessoal. Um abraço.